O que é? O que é? O que é? Isso aí. Sem largadinha feia. Tá bom? Agora a perspectiva de levantador acabou. O bagulho pesa. O bagulho pesa. Meio pesado a cabeça. O medo de cair é maior. O medo de cair é maior. É que minha perspectiva é... Vai jogar o desgraçado machucado. Agora a perspectiva de levantador. É, agora... Eu tô filmando. Vai ser de cada um aqui, ó. Tô parceiro do Tonel Cortex. Tô parceiro do Tonel Cortex. Bair! Caramba! Valeu tempo. Já pode cortar. Pode parar aqui, Taravinho. Parou, chega! Já deu highlights. Já pode ir embora. Quanto? É um por semana. É um por semana. É, acabou. Gente, já deu. Eu não acredito. Boa! Você acredita? Eu acredito. Eu acredito. Boa! Eu tenho um sonho, hein? Um sonho. Um bloqueio e um sonho. Um bloqueio e um sonho. Um bloqueio e um sonho, hein? Um bloqueio e um sozinho. São dois. Mais um. Calma. Aua não lá! Ei! Ta gravando tudo essa porra! Calma. 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 Vai gravar tudo agora essa porra Vai na cara deles Nossa Fabrício Acabou a bateria Olha, quase eu cravo esse bloco Vai Matheus Tá lapada seca Valeu Vamos gente No menos essas bolas que eu tô levantando Você tá atacando isso aqui Você tá mandando bem Boa caralho É pra deixar, pra deixar Eu soube fazer Rede, rede Não, não foi rede de meia não, foi do luxo Acabou o time, pode? Vamos, vamos Pode Ei, você viu o meu jogador Eu vou ficar sentado De volta pra cá, Lucas Fora Debra, com você Debra, com você Com você hein Debra Vamos Vamos Vai ganhar Vai ganhar, hein Vai ganhar, mais uma Calma Calma, Marcelo Calma, Marcelo Calma, Marcelo Eu não coisei, eu não coisei Isso é um progresso Não coisei Um progresso Eu filmei tudo aqui Assim A minha perspectiva aqui, ó Calma 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Foi bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Vamos lá! Vai, Marcel! Vamos lá! Boa! Boa! Nossa! Eu quase te pego! Mas foi certinho! Tá vendo? Olha lá a pada seca! Não adianta jogar na teoria, na prática, mas eu soube cagar no pau! Agora meu canhoto, tá melhor? Tá bem? Defina bem! Tá confiante! É com essa porra desse cabelo, né? Foi mal, Debra! Foi mal, foi mal! Vai! Passou! Passou a tromata! Sim! Nós vamos lá! Essa bola ficou bonita Davi, eu quero essa bola Essa bola ficou foda Tá gravado Foi na descida, eu peguei bem de leve, quase ninguém viu Pegou Você tá no saco ainda? Você tá no saco ainda? Então galera, esse foi o vídeo Um pouco diferente dessa vez Um dos meus amigos ali ficou com a câmera O Emerson, que é o levantador Espero que tenham gostado Vou tentar trazer então mais jogadores Com perspectivas diferentes aí pra vocês Não esqueçam de deixar o like Se inscrever E qualquer coisa segue a gente lá no Instagram também O bom saco, tá bom? Tchau